Música Olha só gente, o que eu vou dar para a loira? Música Meu amor, meu amor, parabéns Bom dia para você, loira Ah, que lindo, velho É para o meu amor Obrigada, Márcia Te amo E tem mais coisas vindo por aí, hoje não acaba, não acaba Gente, olha isso, mais presente do William, ele está entregando tudo, né? E essa mensagem que eu amei muito, meu amor, você merece mais que o mundo Te amo do seu bem Ai, meu Deus do céu Que lindo que você está, Zinhos Que bom que você gostou, minha princesa Eu amei muito, eu estou muito feliz, tá bom? Te amo Te amo